Prepare-se para fazer uma viagem no mundo da música. O seu programa preferido de televisão agora está aqui na rádio do nosso coração. Com vocês, Gilmar Brasil. Alô, 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 meu Brasil e países que acompanham o nosso programa através do site Gilmar Brasil ponto com ponto BR, através do nosso canal do YouTube, programa Gilmar Brasil. A partir de agora é o Canta Sul, é o Gilmar Brasil, é as bandas do Sul na nossa emissora preferida. São muitas emissoras espalhadas pelo Brasil e os nossos agradecimentos a todos vocês que acompanham sempre essa rádio que é o maior sucesso e também o nosso programa que faz parte da programação aqui da rádio, né? Então, nossos agradecimentos, nosso muito obrigado a todos vocês. Temos muita música boa hoje, temos novas atrações em nosso programa, temos novas rádios transmitindo o programa. Um abração a vocês da Rádio Imigrantes FM em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Rádio Amigos FM em Entre Rios do Sul, a Rádio São Vicente em São Vicente do Sul, a Rádio Paim em Paim Filho, a vocês da Rádio São Marcos em São Marcos, também a Rádio Polska FM em Áurea, no Rio Grande do Sul e também um grande abraço a vocês da Rádio Atitude FM, Campina das Missões e também ao Ari Fritzen, todo o pessoal aí da Rádio Boa Nova FM em Boa Vista do Buricá, Rio Grande do Sul. Vamos abrindo a programação musical com música boa, vamos sim, vamos trazendo agora a super banda de bailes de chope, de youtuber, de kerbe, de feiras, enfim, estão em todo lugar. É a banda de Concórdia, banda Munique e na sequência o musical Calmon. Um, dois, três e um, para papá, um para papá, um para papá, um para papá, desceu, Não sei aonde vou parar, só sei que quero é estar. Um, dois, três e um, para papá, um para papá, um para papá, um para papá, Desceu um para papá, desceu, dançou, um para papá, você não vai querer parar. A festa é boa e tem chope bem gelado Portoberteste e todo mundo animado E um, dois, três eu vou contar E você vai me acompanhar Pula pro lado e pro outro Desce, sobe e cante assim Um, dois, três e um para papá Um para papá Um para papá desceu, sobe e um para papá Um para papá mexeu Dançando um para papá Você não vai querer parar A festa é boa e tem chope bem gelado Portoberteste e todo mundo animado E um, dois, três eu vou contar E você vai me acompanhar Pula pro lado e pro outro Desce, sobe e cante assim Um, dois, três e um para papá Um para papá Um para papá Desceu, sobe e um para papá Um para papá Mexeu um, dois, três e um para papá Um para papá Um para papá Desceu, sobe e um para papá Um para papá mexeu Mundo Parapapá mexeu Gilmar, Brasil Gilmar, Brasil Música Sentado aqui, de novo nessa mesa Um limão, um coração, um copo de cerveja Pensei que eu era o único desesperado Até ouvir o cara sentado na mesa ao lado Enquanto eu virava um copo de cerveja Ele secava um litro Por coincidência ele falou um nome conhecido Agora eu descobri Com quem ela ficava quando não estava comigo Parceiro, você era o namorado Eu era o ficante Pode descer mais uma Porque nesse instante Ela tá nos braços De um terceiro amante Você era o namorado Alô, eu era o ficante Pode descer mais uma Porque nesse instante Ela tá nos braços De um terceiro amante Alô, viu seu palco Alô, Léo Você fez parte da nossa história E pra matar a saudade Canta junto com o Balmão Alô, Luiz Que prazer Sentado aqui De novo nessa mesa Um limão, um coração E um copo de cerveja Pensei que eu era o único desesperado Até ouvir o cara sentado na mesa ao lado Enquanto eu virava um copo de cerveja Ele secava um litro Por coincidência ele falou um nome conhecido Agora eu descobri Com quem ela ficava Quando não estava comigo Parceiro, você era o namorado Eu era o ficante Pode descer mais uma Porque nesse instante Ela tá nos braços De um terceiro amante Você era o namorado Eu era o ficante Pode descer mais uma Porque nesse instante Ela tá nos braços De um terceiro amante Você era o namorado Eu era o ficante Pode descer mais uma Porque nesse instante Ela tá nos braços De um terceiro amante Você era o namorado Eu era o ficante Pode descer mais uma Porque nesse instante Ela tá nos braços De um terceiro amante Calmon Você curtiu aí musical Calmon Sucesso Calmon é show de bola Antes a banda Munique É o Gilmar Brasil É o Canta Sul Todos os finais de semana É em muitas emissoras Aqui do sul do Brasil Que bom Obrigado a direção e funcionários Das emissoras de rádios Que acredito na nossa parceria No nosso trabalho Trinta e um anos no rádio Dezenove anos na TV Lembrando que nós estamos na TV TV Clima Tempo Todos os domingos Às nove e meia da manhã Terça-feira Às oito e meia da noite E à meia-noite E na quinta-feira Reprise do nosso programa Meia-noite Então um abraço A todos vocês Que acompanham O nosso programa na TV A vocês que acompanham Os nossos vídeos no YouTube Inscreva-se no nosso canal Programa Gilmar Brasil Vamos falando agora De JLC Construtora A JLC Construtora Também está no apoio cultural Do programa Em Meia Praia Itapema Santa Catarina Há quarenta anos Fazendo os melhores Apartamentos De alto padrão Entre no site da JLC Tapete Júnior De Itajaí Santa Catarina Vendendo tapetes Para todo o Brasil Tapetejunior.com.br Marafim Móveis E Mobela Móveis Planejados A Marafim é gigante do preço A Marafim Móveis está em Viadutos Em Erechim Gaurama Em Três Arroios Em Concórdia E também em Chancherê Santa Catarina Vamos trazendo agora Mais sucesso Mais música no programa Sim É de Monte Negro Grupo Expressão Tchê E na sequência Os Atuais Vamos curtir Por que está me ligando Tão tarde assim Se já não temos mais nada Pra conversar Parece estar chorando Agora é tarde demais Te amei por muito tempo E não vou voltar atrás Mais Te amo Te quero Te ouvir Me desespero Além do que eu podia imaginar Te amo Te amo Te quero Te ouvir Me desespero Além do que eu podia imaginar Mas você me usou demais Eu sofri demais Agora eu não sei Mas você ficou em mim Não sai de mim Já não sei o que fazer E agora vem Me pedindo pra voltar Que nossa vida vai mudar Já não sei Deixa eu pensar Por que está me ligando Tão tarde assim Se já não temos mais nada Pra conversar Parece estar chorando Agora é tarde demais Te amei Te amei por muito tempo E não vou voltar atrás Mas Te amo Te quero Te ouvir Me desespero Além do que eu podia imaginar Te amo Te amo Te quero Te ouvir Me desespero Além do que eu podia imaginar Mas você me usou demais Eu sofri demais Agora eu não sei Mas você ficou em mim Não sai de mim Já não sei o que fazer E agora vem Me pedindo pra voltar Que nossa vida vai mudar Já não sei Deixa eu pensar E agora vem Me pedindo pra voltar Que nossa vida vai mudar Já não sei Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar O que você gosta de ouvir Dá-me, dá-me um beijo Antes de partir Mata o meu desejo Antes de dormir São essas palavras Que em mim ficou Você foi embora E nunca mais voltou Alice 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 Penina dos sonhos meus Não posso viver feliz Distante dos olhos meus Alice Alice A vida me ensinou Quem ama como eu te amei Não vive sem seu amor A saudade imensa A saudade imensa Que você deixou Vai me consumindo Não sei o que eu te amei Não sei explicar A vida me ensinou A vida me ensinou Quem ama como eu te amei Não vive sem seu amor Alice 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 Penina dos sonhos meus Não posso viver feliz Não posso viver feliz Distante dos olhos meus Alice 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 A vida me ensinou Quem ama como eu te amei Gostou? Quem não gosta dos atuais, né? Bah, que loucura Os reis do baile Antes o Grupo Expressão Che Grupo Novo aí de Montenegro No Rio Grande do Sul É o Gilmar Brasil De boa É as bandas É as bandas Aqui na nossa rádio preferida Vamos para o intervalo local Já voltamos Ok, ok Estamos de volta Boa música não para Boa música está aqui Pouco papo Muita música Novas atrações Em nosso programa Daqui a pouco Você vai conferir Agora eu quero mandar Um abraço Às emissoras de rádios Novas que estão com a gente Em Santa Catarina E rádios que já estão Algum tempo com a gente Estamos na rádio Dengo Dengo Em Navegantes Em José Boatê Na nossa rádio Em Itá Na rádio Estúdio Cento e quatro Quanto tempo já estamos Em Itá, né? Alô Zortea Rádio Campos Verdes Alô Rádio Nativa Em Capinzal Em Angelina Estamos estreando Na rádio Portal do Vale Alô Lindóia do Sul Rádio Princesa do Vale Major Gersino Grande Wendel Rádio Verde Vale De Major Gersino Alô Onda Positiva FM Itapiranga É, um grande abraço Também ao pessoal De Alfredo Wagner Santa Catarina Vamos trazendo Nesse bloco musical O musical São Francisco E o Céu E Cantos Você merece o Oscar Todo tempo foi atriz Some um som Pra ser feliz Nada fiz pra merecer Nunca vi ninguém fingir Igual você Tá difícil acreditar Foi preciso ver pra crer Diz que isso é uma miragem Essa aí não é você Os amigos me alertarão Mas eu não quis enxergar Eu que me achava esperto Veja onde fui parar Frente a frente Com você outra pessoa De mãos dadas numa boa Eu que sempre fui fiel A mocinha Este filme foi vilã Parabéns Ganhou um fã Só te falta o troféu Você merece o Oscar Em matéria de enganar Você soube interpretar E eu caí nessa novela Você merece o Oscar Todo tempo foi atriz Só me usou Pra ser feliz Nada fiz pra merecer Nunca vi ninguém fingir Igual você Os amigos me alertarão Mas eu não quis enxergar Eu que me achava esperto Veja onde fui parar Frente a frente Com você outra pessoa De mãos dadas numa boa Eu que sempre fui fiel A mocinha Este filme foi vilã Parabéns Ganhou um fã Só te falta o troféu Você merece o Oscar Em matéria de enganar Você soube interpretar E eu caí nessa novela Você merece o Oscar Todo tempo foi atriz Só me usou Pra ser feliz Nada fiz pra merecer Você merece o Oscar Em matéria de enganar Você soube interpretar Toca mais música Alô meu povo apaixonado É céu e cantos Pra você que ama de verdade Por favor Telefonista Mande alguém aqui agora Repor o frigobar Também mande a camareira Dar um jeito neste quarto Que meu bem já vai chegar Telefone pra florista Enviar rosas vermelhas Hoje eu não posso sair Avise na portaria Pra quando meu bem chegar Deixar ela subir Essa noite eu quero muito Amor do minha Eu quero me sentir igual Rei Essa mulher me faz sentir Tão importante Que até presentes pra ela Eu comprei Na suíte 26 eu a espero Pra uma noite de amor E coquetel Se não deixar ela subir Eu fecho a conta Pago tudo que eu devo E vou-me embora desse hotel Me mande vinho do bom O uísque do bom Do melhor que tiver Eu pago o preço que for Pra uma noite de amor Com essa mulher Me mande vinho do bom O uísque do bom Do melhor que tiver Eu pago o preço que for Pra uma noite de amor Com essa mulher Nessa noite eu quero muito Amor do minha Eu quero me sentir Igual o rei Essa mulher me faz sentir Tão importante Que até presentes pra ela Eu comprei Na suíte 26 eu a espero Pra uma noite de amor E coquetel Se não deixar ela subir Eu fecho a conta Pago tudo que eu devo E vou-me embora desse hotel Me mande vinho do bom O uísque do bom Do melhor que tiver Eu pago o preço que for Pra uma noite de amor Com essa mulher Me mande vinho do bom O uísque do bom Do melhor que tiver Eu pago o preço que for Pra uma noite de amor Com essa mulher Suíte 26 Antes você merece o Oscar Você curtiu Céu e Cantos De São Francisco Você está com Canta Sul Você está na boa Você está com Gilmar Brasil Maibeli Construtora Apoio Cultural Maibeli Construtora Na Praia do Periquem Porto Belo Santa Catarina Entra no site da Maibeli ponto com ponto BR Chegando agora Cosmo Express Banda Legal E Grupo Safira Vem você dono do boteco Arranja espaço pra mais um copo Chegou mais um Vida Vazia Pra fazer companhia Pra esse bando de louco Liga pro locutor da rádio Fala pra ele tocar bailão Se ele não atender pedido Manda ele pro inferno Mudar de estação Aqui nesse boteco Só tem estressado Mulher sem marido Marido largado Aqui nesse boteco Filho chora e a mãe não vê Mulher é coisa boa Mas faz a gente sofrer Aqui nesse boteco Não se fala inflação O papo é abandono Choradeiro e traição Aqui nesse boteco A lotação esgotou Mas se apertar dá espaço Pra mais um sofredor Esse é o boteco do Cosmo Cosme Express Os meninos de ouro Ei você dono do boteco Arranja espaço pra mais um copo Chegou mais um Vida Vazia Pra fazer companhia Pra esse bando de louco Liga pro locutor da rádio Fala pra ele tocar bailão Se ele não atender pedido Manda ele pro inferno Mudar de estação Aqui nesse boteco Só tem estressado Mulher sem marido Marido largado Aqui nesse boteco Filho chora e a mãe não vê Mulher é coisa boa Mas faz a gente sofrer Aqui nesse boteco Não se fala inflação O papo é abandono Choradeira e traição Aqui nesse boteco A lotação esgotou Mas se apertar dá espaço Pra mais um sofredor Aqui nesse boteco Só tem estressado Mulher sem marido Marido largado Aqui nesse boteco Filho chora e a mãe não vê Mulher é coisa boa Mas faz a gente sofrer Aqui nesse boteco Não se fala inflação O papo é abandono Choradeira e traição Aqui nesse boteco A lotação esgotou Mas se apertar dá espaço Pra mais um sofredor Aqui nesse boteco Aô boteco Gilmar Brasil Animação total Quis dias sem você Uma semana sem te ver Eu não consigo não A saudade já transporta No meu coração Nem o sinal ajuda Nesta ligação Só queria sentir Sua respiração Amor não faz assim Ver se não demora Porque aqui na nossa cama Ficou só o seu cheiro Amor não faz assim Ver se volta logo Se não eu vou me apaixonar Se não eu vou me apaixonar Pelo meu travesseiro Amor não faz assim Ver se não demora Porque aqui na nossa cama Porque aqui na nossa cama Ficou só o seu cheiro Amor não faz assim Ver se volta logo Se não eu vou me apaixonar Pelo meu travesseiro Banda legal A banda dos amigos E que dia sem você Boa semana sem te ver Eu não consigo não A saudade já transporta No meu coração Nem o sinal ajuda Nesta ligação Só queria sentir Sua respiração Amor não faz assim Ver se não demora Porque aqui na nossa cama Só ficou o seu cheiro Amor não faz assim Ver se volta logo Se não eu vou me apaixonar Pelo meu travesseiro Amor não faz assim Ver se volta logo Ver se não demora Porque aqui na nossa cama Só ficou o seu cheiro Amor não faz assim Ver se volta logo Se não eu vou me apaixonar Pelo meu travesseiro Primeiro lugar Absoluta Vem lá vem ela de novo Conce o vestido preto Bronze perfeito Salto daquele jeito Por onde passa Virá passarela Aí eu fico louco Pois todos olham pra ela E eu sou ciumento mesmo Mas gosto dela demais Eu tô apaixonado E tô curtindo demais Tão me chamando de louco Louco por essa mulher Eu tô apaixonado Pela morena Dos olhos café Tô me chamando de louco Louco por essa mulher Eu tô apaixonado Pela morena Pela morena Dos olhos café E pra cantar Com o grupo Safira Fez chegando A banda legal Aô galera do Safira Tamo junto Pronto Lá vem ela de novo Com o seu vestido preto Bronze perfeito Salto daquele jeito Por onde passa Virá passarela Aí eu fico louco Pois todos olham pra ela E eu sou ciumento mesmo Pois gosto dela demais Eu tô apaixonado E tô curtindo demais Tão me chamando de louco Louco por essa mulher Eu tô apaixonado Pela morena Dos olhos café Tão me chamando de louco Louco por essa mulher Eu tô apaixonado Pela morena Dos olhos café Tão me chamando de louco Louco por essa mulher Eu tô apaixonado Pela morena Dos olhos café Tão me chamando de louco Louco por essa mulher Louco por essa mulher Eu tô apaixonado Música Eu quero mandar um abraço A vocês de Pomeru De Santa Catarina Vem aí a décima Pomerlan Fest No terceiro final de semana De agosto Vamos para um breve intervalo? Sim, o intervalo é rapidinho Não dá nem tempo De tomar uma água direita E já voltamos Música 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 Ok, já tomamos um copito de água Como diz o outro Uma água Aqui eu não tomo água gelada Eu tomo água assim Meio temperatura ambiente, né? É, gelada tem que ser cerveja, né? Aí sim tem que ser gelada, né? Água tem que ser temperatura normal, né? E quente tem que ser chimarrão, né? Alô, gauchada amiga Aquele abraço Estamos de volta Estamos com a Canta Sul Estamos com Gilmar Brasil Aqui na sua rádio Vamos trazendo agora O grupo Caldeirão Lá do Paraná E o cantor Francisco de Paula Música Música Atenção mulherada Tá chegando o rei do bailão Do grupo Caldeirão Vamos que vamos Música Música Eu tô bem louco Pra chegar o fim de semana Caí numa gandaia Minha capa na rastapé Chego no baile Dou um grito E tô mostrado Pra ficar do meu agrado Dou um beijo nas mulheres Chego no baile Dou um grito E tô mostrado Pra ficar do meu agrado Dou um beijo nas mulheres A noite inteira Me disputando um pedaço Já não sei mais o que faço Pra atender a mulherada Não tenho culpa E ser gostoso E garanhão É que eu nasci assim Pegador Rei do bailão Não tenho culpa E ser gostoso E garanhão É que eu nasci assim Pegador Rei do bailão Rei do bailão É que eu nasci assim Pegador Rei do bailão Rei do Bailão, Rei do Bailão, é que eu nasci assim, pegador Rei do Bailão Eu tô bem louco pra chegar o fim de semana, cair numa gandaia, minha cabana arrasta-pé Chego no baile, dou uns gritos e tomo os tragos, pra ficar do meu agrado, dou um beijo na mulher Chego no baile, dou uns gritos e tomo os tragos, pra ficar do meu agrado, dou um beijo na mulher A noite inteira me disputam no pedaço, já não sei mais o que faço pra atender a mulherada Não tenho culpa em ser gostoso e garanhão, é que eu nasci assim, pegador Rei do Bailão Não tenho culpa em ser gostoso e garanhão, é que eu nasci assim, pegador Rei do Bailão Rei do Bailão, Rei do Bailão, é que eu nasci assim, pegador Rei do Bailão Rei do Bailão, Rei do Bailão, é que eu nasci assim, pegador, Rei do Bailão Eu moro, eu pego mesmo Aqui, toca mais música Ouça que vou lhe falar do amor que existe em mim Quero contigo cantar a mais linda canção Que fiz pra você, você Ah, como é bonito Ver em você A mais linda flor Ah, como é bonito Seu sorriso Me diz algo mais Vem Sentir o meu corpo Deixe seus lábios Unirem seus meus Então Seremos felizes De braços dados Cantando ao luar A canção do nosso amor E agora pra cantar comigo Meu grande amigo Cleiton Falou Francisco de Paula Ah, como é bonito Seu sorriso Me diz algo mais Vem Vem Sentir o meu corpo Vem Deixe seus lábios Sumir entre os meus E então Seremos felizes De braços dados Cantando ao luar A canção do nosso amor A canção do nosso amor Você curtiu Francisco de Paula E banda antes o grupo Caldeirão Lá das regiões de Toledo, Cascavel Lá no oeste paranaense E o Francisco de Paula e na Serra Gaúcha Estamos aqui no apoio cultural De Tapete Júnior de Itajaí Atendendo todo o Brasil Em nome de JLC Construtora Do Amigo Juca também Os apoios culturais aí E um abraço a todo o pessoal que patrocina a rádio Localmente aqui na cidade Oh, beleza Vamos trazendo agora a banda Destaque Lá de Barbeleiro No estado do Paraná E a banda Enigma de Joinville E o Brilha Som lá de Feliz Rio Grande do Sul Oh, garçom amigo Não feche o bar agora Preciso beber Pra esquecer Não me mande embora Ela me deixou Tô bem mal de novo Se eu não beber Eu vou sofrer Feito louco Manda Destaque Conquistando grações É fim de noite e eu estou aqui No bar O garçom é o melhor amigo Pra desabafar É se mais uma que hoje eu vou beber Eu bebo pra esquecer Se hoje eu estou aqui É por causa de você O garçom amigo Não feche o bar agora Preciso beber Pra esquecer Não me mande embora Ela me deixou Tô bem mal de novo Se eu não beber Se eu não beber Eu vou sofrer Feito louco É meu amigo Wagner Essa mulher tá acabando comigo Vamos beber Pra esquecer Nosso mercado É isso aí É isso aí galera Da Banda Destaque Vamos nessa É fim de noite e eu estou aqui No bar O garçom é o melhor amigo Pra desabafar Desce mais uma que hoje eu vou beber Eu bebo pra esquecer Se hoje eu estou aqui É por causa de você O garçom amigo Não feche o bar agora Preciso beber Pra esquecer Não me mande embora Ela me deixou Tô bem mal de novo Se eu não beber Eu vou sofrer Feito louco O garçom amigo Não feche o bar agora Preciso beber Pra esquecer Não me mande embora Ela me deixou Tô bem mal de novo Se eu não beber Eu vou sofrer Feito louco Se eu não beber Eu vou sofrer Feito louco Gilmar Brasil Gilmar Brasil Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Eu choro, choro, choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou E pra cantar com a banda Enigma Nossos amigos do grupo Carisma Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando E sofrendo Por ela assim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando E sofrendo Por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebendo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou É uma atrás da outra É demais Gostava, gostava Gostava, gostava segurar minha mão Enquanto eu chorava Gostava, gostava Gostava me dar um sorriso Quando eu precisava A sua falta de atenção Foi a gota d'água Mas você não ouviu O meu grito de amor Chamando por você Esperando enxugar Cada lágrima caída E eu fiquei sem saída Agora eu tô em outra Tem alguém me dando O que você não deu Tem alguém me ensinando Que o amor não morreu Alguém melhor do que você Tem alguém que leva a sério A palavra amor Tem alguém que me aceita Do jeito que eu sou E esse alguém não é você Gostava, gostava segurar minha mão Enquanto eu chorava Gostava me dar um sorriso Quando eu precisava A sua falta de atenção Foi a gota d'água Mas você não ouviu O meu grito de amor Chamando por você Esperando enxugar Cada lágrima caída E eu fiquei sem saída Agora eu tô em outra Tem alguém me dando O que você não deu Tem alguém me ensinando Que o amor não morreu Alguém melhor do que você Tem alguém que leva a sério Tem alguém que leva a sério A palavra amor Tem alguém que me aceita Do jeito que eu sou E esse alguém não é você E esse alguém não é você Tem alguém que leva a sério A palavra amor Tem alguém que leva a sério Do jeito que eu sou Tem alguém que leva a sério E esse alguém que leva a sério E esse alguém não é você Você curtiu a brilhação, enigma e destaque É o beleza A banda destaque É o Canta Sul É o Gilmar Brasil Agradecendo a todos pela audiência E pela preferência Alô Benedito Novo Aquele abraço Estaremos em fevereiro do ano que vem É o beleza E mais uma festa em honra Nossa Senhora de Lourdes Vamos faturar um pouquinho É o Vem aí os patrocinadores locais Nós já voltamos Daqui a pouco tem Balanço Latino Estamos de volta Estamos sim Daqui a pouco tem a nova do Corpo e Alma Tem a nova do Alma Nova É, e tem a nova do Balanço Latino E tem a véia do Balanço Latino também Música que fez tanto sucesso Vamos trazendo a Argentina Louca E depois a nova do Balanço Latino Então duas do Balanço Latino Na programação Líder de Audiência Ui, 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 é nós E aí gatinha Olá, olá meninos do Brasil Passeando? Esa rubia me deixa louco Por Deus Estou cansada de los argentinos Agora quero um brasileño Argentina Louca Só quero beber cerveja Ui, 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 é nós Soy Argentina Louca Quero tomar cerveza Bailo arriba de la mesa Soy rubia a torranta Linda, linda, linda Vem para o Brasil Diga adeus pra Argentina Argentina Louca Só quer beber cerveja Ui, 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 é nós Depois dança em cima da mesa Argentina Louca Linda, linda, linda Vem para o Brasil Diga adeus pra Argentina Funky Ui, adeus Rebola Argentina Rebola Argentina Rebola Argentina Sou foda Ser daneso Sou foda Muito bom Ui, adeus Ô pente, adeus Ô pente, adeus Ô pente, adeus Balanço latino Sou argentina louca Quero tomar cerveza Bailo arriba de la mesa Soy rubia a torranta Linda, linda, linda Vem para o Brasil Diga adeus pra Argentina Argentina Louca Só quer beber cerveja Ui, 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 é nós Depois dança em cima da mesa Argentina louca Linda, linda, linda Vem para o Brasil Diga adeus pra Argentina Chão, chão, chão Argentina até o chão Chão, chão, chão Argentina até o chão Sou foda Sou foda Ô pente, ô pente, ô pente Ô pente, ô pente Balanço latino Caipirinha, cerveza, água de coco Hum, me tomo todo Essa rubia me deixa louco Vem para o Brasil Cacá, em Brasil Como se diz essa cara da roupa? Estrepechese Ui, 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 é nós E eu posso? Fode, fode, fode Sou argentina louca Quero tomar cerveza Bailo arriba de la mesa Soy rubia atorranta Linda, linda, linda Vem para o Brasil Diga adeus pra Argentina Argentina louca Só quer beber cerveja Ui, 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 é nós Depois dança em cima da mesa Argentina louca Linda, linda, linda Vem para o Brasil Diga adeus pra Argentina Eu sou argentina louca Quero tomar cerveza Bailo arriba de la mesa Soy rubia atorranta Linda, linda, linda Vem para o Brasil Diga adeus pra Argentina Ui, 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 é nós A minha torna Toca mais, mais música Pensando bem a verdade Você nunca ligou Pra dizer que sentiu saudade Pensando bem a verdade Você nunca prometeu Queria ficar até tarde Demorei perceber O eu te amo só sairia em troca de prazer Demorei perceber Que o errado era eu e não você Desculpa Se o abraço mais forte foi o meu Se o beijo da minha boca foi só seu Se eu só fiz te merecer Desculpa Se o abraço mais forte foi o meu Se o beijo da minha boca foi só seu Se eu só fiz te merecer Desculpa Novo sucesso Novo sucesso Falando suadinho Pensando bem a verdade Você nunca ligou Pra dizer que sentiu saudade Pensando bem a verdade Você nunca prometeu Queria ficar até tarde Demorei perceber O eu te amo só sairia em troca de prazer Demorei perceber Que o errado era eu e não você Desculpa Se o abraço mais forte foi o meu Se o beijo da minha boca foi só seu Se eu só fiz te merecer Desculpa Se o abraço mais forte foi o meu Se o beijo da minha boca foi só seu Se eu só fiz te merecer Desculpa Desculpa Se o abraço mais forte foi o meu Se o beijo da minha boca foi só seu Se eu só fiz te merecer Desculpa Se o abraço mais forte foi o meu Se o beijo da minha boca foi só seu Se eu só fiz te merecer Desculpa Ter esperado tanto de você Gostou? Você curtiu a nova música da banda Balanço Latino, antes da Argentina Louca? É o Cantaçu e Gilmar Brasil, agradecendo a todos pela audiência e pela preferência, né? Ô beleza, estamos de boa aqui, mandando um abraço a todos vocês que acompanham o nosso programa, né? Deixa eu esterirar mais alguém aqui, vamos mandar um abraço pessoal de Bocanho do Sul, de Guaberuba, de São Joaquim, de Campo Belo do Sul, alô Santa Catarina, alô Dona Ema, Massaranduba, alô Ponte Alta, alô Brunópolis, obrigado pela audiência, né? Vamos mandando uns alô e pro Rio Grande do Sul, alô Severiano de Almeida, Marques de Souza, Chubisca, alô Amitista do Sul, Boa Vista das Missões, alô Nova Boa Vista, alô Vitor Gref, Giruauro, Guaiana, São Pedro do Butiá, São Pedro das Missões, Paulo Bento e Três Palmeiras, aquele abraço. Há um forte abraço ao Estadão do Paraná, alô Palmas, alô Marmeleiro, alô Rebouças, alô Paulo Frontin, é o Estadão do Paraná, alô Salto do Lontra. Obrigado a todos vocês pela audiência no Estadão do meu Paraná. Vamos trazendo agora, quem que vai cantar agora o nosso programa? É o Corpo e Alma com nova canção aí, música nova, é lançamento, é tão nova que nem o nome, não tô sabendo ainda, né? O nosso editor vai procurar essa música nova aí, que tá vindo com tudo, isso tá o maior comentário aí, que a música tá bombando. E na sequência o Bar na Calçada, é o Alma Nova, lá de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Vai ser beijo, beijo, vai rolar carinho a noite inteira, e a partir de fazer amor, eu ia te contar, mas eu não vou, intimidade a dois. Ela chegou então na minha mente, com seu sorriso me hipnotizou, amarrou todos meus sentidos, abusou, brincou com a minha paixão. Depois sou eu que não respeito, sou eu que sou safado, sou eu que sou bandido, e não, não adianta, o meu sangue é latino e eu não nego, não. Agora eu vou pra cima, vai ser beijo, beijo, vai rolar carinho a noite inteira, o resto você quer saber, mas eu não vou dizer, mas eu não vou. E vai ser beijo, 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 vai rolar carinho a noite inteira, e a partir de fazer amor, eu ia te contar, mas eu não vou, intimidade a dois. Depois sou eu que não respeito, sou eu que sou safado, sou eu que sou bandido, e não, não adianta, o meu sangue é latino e eu não nego, não. Agora eu vou pra cima, vai ser beijo, beijo, vai rolar carinho a noite inteira, o resto você quer saber, mas eu não vou dizer, mas eu não vou. E vai ser beijo, beijo, vai rolar carinho a noite inteira, E a partir de fazer amor, eu ia te contar, mas eu não vou, intimidade a dois. E vai ser beijo, beijo, vai rolar carinho a noite inteira, E a partir de fazer amor, eu ia te contar, mas eu não vou, intimidade a dois. Gilmar, Brasil, Gilmar, Brasil. Mais um fim de mês chegando, e nossas brigas só tão aumentando, E dessa vez eu vou mudar de plano, se você pensa que eu não tá acreditando, E eu tô mudando. Mudando de endereço, mudando da sua vida, Eu que não sou fã, fã de despedidas, E amanhã vai completar dois dias. Eu quero um amor que beba comigo, uma ceba gelada, Sentada na porta do bar da calçada, E que não reclame de nada, E que não se pode com nada. Eu quero um amor que beba comigo, uma ceba gelada, Sentada na porta do bar da calçada, E que não reclame de nada, E que não se pode com nada. Mudando de endereço, mudando da sua vida, Eu que não sou fã, fã de despedidas, E amanhã vai completar dois dias. Mudando de endereço, mudando da sua vida, Mudando de endereço, mudando da sua vida, E que não se pode com nada. Mudando de endereço, mudando da sua vida, Mudando da sua vida, Que beba comigo uma ceba gelada, sentada na porta do bar da calçada E que não reclame de nada, e que não se pode com nada Eu quero um amor que beba comigo uma ceba gelada, sentada na porta do bar da calçada E que não reclame de nada, e que não se pode com nada Com certeza você gostou, né? É a Banda Alma Nova e antes Banda Corpo e Alma Você está aqui com apoio cultural De Candy Candy Candy, Marafim Móveis E Mobela Móveis Planejados Chegando o intervalo comercial Eu já volto daqui a pouco Tem Orquestra Continental Você está na boa Você está com Gilmar Brasil Você está na sua rádio preferida A nossa emissora, né? Então, nosso muito obrigado a todos Alô, Xancherei, alô, São Lourenço do Oeste Santa Catarina Alô, Saudades Alô, Ametista do Sul No Rio Grande do Sul Oh, que maravilha estarmos juntos, né? Alô, São Joaquim Estamos na Difusora FM São Joaquim É, alô, Xereder Xereder, também estamos com a nossa programação por lá Vamos trazendo agora um abraço a vocês E Angelina Alô, Angelina, Rio Grande do Sul É, Angelina é Santa Catarina Terra da farinha de mandioca Farinha boa, né? Vamos trazendo agora quem? Orquestra Continental de Itapiranga E os normais de Vitorino Paraná 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos juntos nessa festa Toma chope com o alemão Chama toda essa galera pra curtir Vem a filha e suas amigas Sempre juntas na folia E eu tô dentro, vou na onda do alemão No trenzinho No trenzinho Vamos junto Coladinho da virada Segue e vai na contraboa E a galera animada Joga a mão Não tem parada Vamos junto Dessa festa do alemão Toma chope Hoje é dia de alegria Todo pé No meio da folia É loucura O alemão já tá pirado Traz o chope Ele fica relaxado Toma chope E hoje é dia de alegria Todo pé No meio da folia É loucura O alemão já tá pirado Traz o chope Ele fica relaxado Se termina um barilho Já pede outro Puxa um pouco Essa turma tá feliz E tá mil Traz o chope E a linguiça Aqui, aqui Não tem preguiça Vem dançando Se juntando A diversão No trenzinho No trenzinho Vamos junto Coladinho da virada Segue e vai na contraboa E a galera animada Joga a mão Não tem parada Vamos junto Dessa festa do alemão Toma chope E hoje é dia de alegria Todo pé No meio da folia É loucura O alemão já tá pirado Traz o chope Ele fica relaxado Toma chope E hoje é dia de alegria Todo pé No meio da folia É loucura O alemão já tá pirado Traz o chope Ele fica relaxado Toma chope E hoje é dia de alegria Todo pé No meio da folia É loucura O alemão já tá pirado Traz o chope Ele fica relaxado Toma chope Hoje é dia de alegria Todo pé No meio da folia É loucura O alemão já tá pirado Traz o chope Ele fica relaxado Traz o chope Ele fica relaxado Toma chope O alemão já tá pirado O que você gosta de ouvir Quantas vezes eu chorei Quantas vezes te implorei Amor Eu não pude suportar Quantas vezes avisei O amor que eu precisei Você Não foi capaz de me dar Vai embora Leve tudo o que é seu Vai embora Leve tudo o que é seu Não tem mais Você e eu Pra você tem meu melhor Pra você tem meu melhor Por que você não me deu valor Por que você não me deu valor Vai embora É melhor ser feliz Você não quis Já deu Se você não vai Eu vou Eu vou Vai embora Vai embora Leve tudo o que é seu 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 Não tem mais você e eu Não tem mais você e eu Vitorino Terra de Adson Alana E antes a Orquestra Continental Na terra da Otober Lá de Itapiranga É um abraço a vocês da Rádio Onda Onda Positiva Grande Paulão Vamos trazendo agora quem 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 é Eles são de três arroios Rio Grande do Sul Terra do Cid Da Marafim Móveis É vamos trazendo então os cometas depois banda doce pecado de Cunha Porã Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoa o traze de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Mais três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoa o traze de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Mais três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Gilmar Brasil Animação total Faz tanto frio que o sol não me aquece Preciso do teu calor Tem que os meus braços nem enlouquece Não vivo sem o teu amor Doce Pecado Doce Pecado Doce Pecado Outra noite é madrugada e eu estou aqui Lembrando os lindos momentos que a gente viveu Eu não suporto essa distância Preciso dos carinhos teus Eu durmo e acabo o sonho Com você rodando para os braços meus Faz tanto frio que o sol não me aquece Preciso do teu calor Vem pros meus braços, me enlouquece Não vivo sem o teu amor Faz tanto frio que o sol não me aquece Preciso do teu calor Vem pros meus braços, me enlouquece Não vivo sem o teu amor Outra noite é madrugada e eu estou aqui Lembrando os lindos momentos que a gente viveu Eu não suporto essa distância Preciso dos carinhos teus Eu durmo e acabo o sonho Com você rodando para os braços meus Faz tanto frio que o sol não me aquece Preciso do teu calor Vem pros meus braços, me enlouquece Não vivo sem o teu amor Faz tanto frio que o sol não me aquece Preciso do teu calor Vem pros meus braços, me enlouquece Não vivo sem o teu amor Outra noite é madrugada e eu estou aqui Você está gostando do programa? É claro que sim, música alegre, música pra cima Baile, bailão, festa, alegria E com a gente é o Canta Sul Que vai para um breve intervalo Nós já voltamos daqui a pouco Depois de um cafezinho Daqui a pouco eu trago os futuristas Ok, estamos de volta Estamos de volta e vamos falar agora de Vanderlei Rodrigo Cantor, compositor E essa música, alô meu amor Eu vinha falando tantos anos pro Vanderlei Capricha com essa música Vamos trabalhar essa música Bah, não sei o que Vamos fazer música nova e não sei o que E agora o tal do Gustavo Lima Tá rodando, tá cantando a música em festa Festinha aí No show, tá fazendo o show com a música Alô meu amor Do Vanderlei Rodrigo, né? Que gravou na época que estava no Corpo e Alma Então vamos trazendo o Vanderlei Rodrigo Cantando a música Então, alô meu amor E na sequência André Renner Só nome chame de corno Música que está rodando muito pelo sul do Brasil Você que nesta hora está sofrendo por amor Ligue e peça perdão Cantando comigo Alô Alô meu amor Sou eu Sou eu Te pedindo pra voltar Alô Alô meu amor Diga que vai me perdoar Vem cá Vai lá na caixanga Passei a noite inteira No mar me detendo Fazemos de tudo Pra te esquecer Andei pela cidade Feito louco sem rumo Mas em todas as coisas Só via você Na fumaça do cigado Na espuma da cerveja Eu vi as teus olhos Começava a chorar Não sei por que brilhamos Se nós nos amamos Por isso Vem Só pra te falar Diga aí Alô 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 meu amor Sou eu Sou eu Te pedindo pra voltar Alô 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 meu amor Diga que vai me perdoar Alô 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 meu amor Sou eu Sou eu Te pedindo pra voltar Alô 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 meu amor Diga que vai me perdoar Alô Alô passei a noite inteira Fumando e bebendo Fazendo de tudo, pra te esquecer Andei pela cidade, feito louco, sem rumo Mas em todas as coisas, só via você Na fumaça de um cigarro, na espuma da cerveja Eu via teus olhos, como estava a chorar E não sei porque brilhamos, se nós nos amamos Por isso perliguei, só pra te falar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu, dependendo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Vida que vai me quebrar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu, dependendo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Vida que vai me quebrar Obrigado, galera Gilmar Brasil Gilmar Brasil Me chame de liso, me chame de frouxo, me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Alô, paixão Alô, paixão Me chame de liso, me chame de frouxo, me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Me chame de liso, me chame de frouxo, me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Eita, mas o chip foi feito pro homem Mas o boi usa de ousado, rapaz Cê tá de brincadeira Toda quarta-feira Arruma uma desculpa Só pra me xingar Vem me ameaçando Que vai acabar espalhando Mas o meu chip tem que respeitar Me chame de liso, me chame de frouxo, me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Me chame de liso, me chame de frouxo, me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Me chame de liso, me chame de frouxo, me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Me chame de liso, me chame de fonte, me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Você curtiu o André Renner? Antes o Vanderlei Rodrigo. Você está com o Cantaçu, você está com o Gilmar Brasil. Lembrando que nós estamos na TV domingos de manhã às nove e meia e terça-feira às oito e meia da noite. Na TV Climatempo que pega na Sky Paga no canal cento e setenta. Pega na Oi TV no canal cento e oitenta e nove. Na Vivo no quinhentos e oitenta e nove. Na nossa TV no canal quarenta e sete. Chegando agora quem? Os Futuristas e na sequência mais uma vez atendendo o pedido bis no programa rodar de novo a nova do Corpo e Alma. Então está aí. Os Futuristas e o Corpo e Alma. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E depois do intervalo comercial o último bloco vai ser apresentado pelo amigo Geraldo o amigo cavalo véio de Jaraguá do Sul com a música sertaneja. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Há mais ou menos uns cinquenta e três anos atrás lá naqueles bailes do interior sempre tinha um alemão que chegava e gritava assim Trouxa cá. Alô meu amigo Antônio. Sabe quem está falando, né? Alô meu amigo Antônio. E aí Música 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 Gilmar, Brasil Gilmar, Brasil Música Vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho A noite inteira E a partir de fazer amor Eu ia te contar Mas eu não vou Intimidade a dois Ela chegou Então na minha mente Com seu sorriso Me hipnotizou Amarrou todos Meus sentidos Abusou, brincou com a minha Paixão Depois sou eu que não respeito Sou eu que sou safado Sou eu que sou bandido E não, não adianta O meu sangue é latino E eu não nego, não Agora eu vou pra cima Vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho A noite inteira O resto você quer saber Mas eu não vou dizer Mas eu não vou E vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho A noite inteira E a partir de fazer amor Eu ia te contar Mas eu não vou Intimidade a dois Depois sou eu que não respeito Sou eu que sou safado Sou eu que sou bandido E não, não adianta O meu sangue é latino E eu não nego, não Agora eu vou pra cima E vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho A noite inteira O resto você quer saber Mas eu não vou dizer Mas eu não vou E vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho A noite inteira E a partir de fazer amor Eu ia te contar Eu ia te contar Mas eu não vou Intimidade a dois E vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho A noite inteira O resto você quer saber Mas eu não vou dizer Mas eu não vou E vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho A noite inteira E a partir de fazer amor Eu ia te contar Mas eu não vou Intimidade a dois Alô, patrão Gilmar Brasil Vamos que vamos, né, rapaz? Mais de duzentas rádios E o negócio tá subindo E tá subindo Tem mais rádios entrando junto com a gente Nesse super programa, hein? E olha, hoje eu vou destacar Já na primeira música Os meninos que estão estourados Lá por Curitiba, no Paraná William e Renan Vamos matar um pouquinho de saudade Participação do Teodoro e Sampaio O brilho dos olhos dela Eu faço ver no escuro O amor que a gente faz É ouro maciço, é puro Derruba qualquer barreira É um trem disparada É um avião despencando Animamos-se, o se amando E trembão, trembão O amor dessa mulher é melhor que cachaça com limão E trembão, e trembão O amor dessa mulher é melhor que cachaça com limão E trembão, e trembão Conheci essa mulher Conheci essa mulher E me apaixonei por ela E do cheiro de cachaça Da branquinha e da amarela Tô igual pinguço chato Um chiclete no sapato Se ela tá na cozinha ou na vizinha Teu mole é um gato E trembão, e trembão O amor dessa mulher é melhor que cachaça com limão E trembão, e trembão O amor dessa mulher é melhor que cachaça com limão O brilho dos olhos dela Eu posso ver no escuro O amor que a gente faz É ouro maciço, é puro Derruba qualquer barreira É um trem em disparar É um avião despeitando animal No se amando E trembão, e trembão O amor dessa mulher é melhor que cachaça com limão E trembão, e trembão O amor dessa mulher é melhor que cachaça com limão Obrigado, obrigado Teodoro O Teodoro e Sampaio Conheci essa mulher E me apaixonei por ela Igual cheiro de cachaça Da branquinha e da amarela Tô igual que um russo chato Um chiclete no sapato Se ela tá na cozinha Se ela tá na cozinha ou na vizinha Deu bolo eu cago E trembão, e trembão O amor dessa mulher é melhor que cachaça com limão E trembão, e trembão O amor dessa mulher é melhor que cachaça com limão E trembão, e trembão O amor dessa mulher é melhor que cachaça com limão E trembão, e trembão E trembão, e trembão O amor dessa mulher é melhor que cachaça com limão No programa Gilmar Brasil, Rancho do Cavalo Velho Dia desse foi voar Pra esquecer o amor Tomando de bar em bar Por todo o interior Dia desse foi voar Pra esquecer o amor Tomando de bar em bar Por todo o interior Um shopping Ribeirão preto Em franca apenas um espinho Um leite em batatais Uma cana em sertãozinho Pitangueira viradouro Uma cerveja gelada Bebedouro monte azul Encerrei a madrugada Dia desse foi voar Pra esquecer o amor Tomando de bar em bar Tomando de bar em bar Por todo o interior Já era de tardizinha Bate-bate de rio preto Eu tomei só caipirinha Eu tomei só caipirinha Eu mirar só um conhaque Pra deixar o sangue quente Me refranquei com champanhe Me refranquei com champanhe Oi, paixão Oi, paixão é o jogo Eu tomei só caipirinha 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 Dia desse foi voar Pra esquecer o amor Tomando de bar em bar Por todo o interior Olha aí o Guto e Nando, sempre é bom recordar eles, estão de volta a Guto e Nando, viu? Grande abraço meninos, é sucesso e a gente vale a pena sempre botar aqui E agora tá chegando mais um modão que vai enfeitar as nossas rádios no ano de 2019 Valéria Barros, é sucesso em todo o Brasil Você pensa que é bom demais Tá achando que eu vou ficar trancada em casa enquanto você sai Ai meu bem, nunca mais De tanto sofrer aprendi Você vai aprender a dar valor Vou te mostrar o quanto mudei Ai meu bem, eu cansei Eu não sou sua escrava pra você mandar Me deixando em casa enquanto vai pro bar Não mereço essa vida, chega de sofrer Agora sou eu que vou me divertir Com as minhas amigas aí por aí Você vai chorar o quanto eu chorei E vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa Até de madrugada nós vamos ouvir modão e beber E vai, traz um balde de cerveja E vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa Mulher sofre demais Vamos beber pra esquecer Eu não sou sua escrava pra você Eu não sou sua escrava pra você mandar Me deixando em casa enquanto vai pro bar Não mereço essa vida, chega de sofrer Agora sou eu que vou me divertir Agora sou eu que vou me divertir Com as minhas amigas E vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa Mulher sofre demais Vamos beber pra esquecer E vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa Mas a mulher sofre demais Vamos beber pra esquecer No programa Gilmar Brasil, anjo do cavalo velho Abre a porta, sai da frente Senão eu vou quebrar tudo Eu tô partindo feito um caminhão sem freio Abre a porta, sai da frente Senão eu vou quebrar tudo Tô empesado feito um touro de rodeio Abre a porta, sai da frente Senão eu vou quebrar tudo Se não eu vou quebrar tudo Eu tô partindo feito um caminhão sem freio Abre a porta, sai da frente Se não eu vou quebrar tudo Tô empesado feito um touro de rodeio Não quero mais saber do seu amor Não quero mais saber do seu amor Você me abandonou E foi pro arrasta pé Você me fez esse desaforo Eu devia dar-lhe um couro Mas não vado em mulher Abre a porta, sai da frente Senão eu vou quebrar tudo Eu tô partindo feito um caminhão sem freio Abre a porta, sai da frente Senão eu vou quebrar tudo Tô empesado feito um touro de rodeio Mulher que anda com moça solteira Quando cai na gafieira Espece o homem que ama Se acaso um garanho cai de bandeja Toma um copo de cerveja E vai parar em outra cama Abre a porta, sai da frente Senão eu vou quebrar tudo Eu tô partindo feito um caminhão sem freio Abre a porta, sai da frente Senão eu vou quebrar tudo Touro pesado feito um touro de rodeio Não quero com você viver brigando Nem ficar desconfiado Procurando pelo inhovo Mulher que chega de madrugada Faz barulho na calçada E cai na boca do povo Abre a porta, sai da frente Senão eu vou quebrar tudo Eu tô partindo feito um caminhão sem freio Abre a porta, sai da frente Senão eu vou quebrar tudo Tô empesado feito um touro de rodeio Vamos embora! Abre a porta, sai da frente Senão eu vou quebrar tudo Olha aí, vamos quebrar tudo Vamos quebrar tudo Paulinho Texano Fechando o nosso programa de hoje Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês Um grande abraço Patrão Gilmar Brasil E o nosso programa tá bombando Gilmar Brasil Já são mais de 200 rádios Certo? Um coiso do cavalo Véi pra você E hoje o nosso abraço Também vai lá pra dupla Roberto e Meirinho Que estão lá em São Paulo Acompanhando a gente Tchau pessoal Gente, 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 tchau pessoal